Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vinda e seja muito bem-vinda a mais uma correção do Kiss aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Marcão, que galera é essa? Que grupo é esse? É a galera que comprou o nosso curso específico da LESP onde nesse curso nós abrimos de fato a caixa preta do método MPP. Ali é desvendado o passo a passo do método. Mas nessa correção você terá a oportunidade de conhecer um pouquinho do nosso método, da nossa forma de trabalho que é sempre uma forma bem rápida e objetiva. Ah Marcão, então não tem teoria no curso? Tem, tem teoria. Só que aqui a teoria ela é direcionada. A gente vai direto ao ponto, sem enrolação, sem quiri-quiri corococó. Aqui se você seguir o método, resumindo a parada, a aprovação é certa. E no final dessa correção vamos falar do nosso curso, né? Caso você esteja se preparando para esse concurso é importante que você fique até o final porque vamos trocar uma ideia rapidinha, né? A gente vai falar rapidamente do nosso curso da LESP. Caso você esteja aí com dificuldades, né? Em matemática e raciocínio lógico da Banca da Banca do NESP, nós temos um curso específico que com certeza vai te levar para um outro nível. Legal? Agora é de verdade. Vamos ao que interessa. Correção do KISS. Problemas a LESP para cima deles e vamos lá rumo à correção. Tá aí o probleminha. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a tela. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui a tela. Pronto. Agora sim ficou no esquema. Vamos lá. Vamos dar início à nossa correção. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, né? Vamos aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Com o método 250, você aprende a interpretar a questão. Com essa técnica resumindo. Você já sabe ali qual é o assunto da questão, né? Você já sabe ali o que o problema está pedindo. Ou seja, você já está ali com 50% do exercício, né? Do exercício. Então, qual é o mantra MPP para o método 250? Você vai gravar agora. Sublinhar para interpretar. É o método das marcações, né? Então, quando você vai marcando ali os pontos chaves da questão, do exercício, você vai já interpretando ali a questão. Beleza? Então, vamos lá. Se liga na parada. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Existe um número que, somado com 4 ou multiplicado por 4, o que acontece? Dá o mesmo resultado. Esse número é. Então, é um probleminha clássico, né? É um probleminha clássico de equação do primeiro grau. Qual é a jogada aqui? É a gente transformar essas palavras, né? Esses textos em equações. Transformar esses textos, né? Essas frases, essas palavras aí em equações. Então, quando ele fala esse número, você sabe qual é esse número? Não. Já estou interpretando aqui. Você sabe qual é esse número? Não. Então, vamos chamar esse número de x. Aí, o que acontece? Aí, você vai voltar lá, ó. Esse número x somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o quê? O mesmo resultado. Então, você vai seguir aqui o que ele está falando. Somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o mesmo resultado. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos, né? Transformando textos, né? Transformando textos em equações. Vamos lá. Somando 4 ou multiplicado por 4. Então, o que ele está falando para você, em outras palavras? Que x mais 4 é igual a 4x. Ó, somado com 4 ou multiplicado por 4 dá o quê? O mesmo resultado. Aí, um abraço. Letra de um lado, número do outro. 4 vai ser igual a 4x menos x. 4 vai ser igual a 3x. x vai ser igual a 4, 3x. Olha aí, ó. I love you. Olha que lindo, ó. Letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. I love you. Estou até falando aí em inglês com vocês. Legal? Muito lindo, né? Então, está aí a correção do quis. Finalizamos aí mais uma correção. Para você ficar por dentro, siga-nos nas nossas redes sociais. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho, para você ser avisado. E você, como eu falei, né? Que está se preparando para o concurso da Lespe. Temos aqui um curso específico que vai te levar para um outro nível. E esse curso, ele está com 4 bônus. Se fôssemos cobrar por tudo que oferecemos, seu curso sairia por mais de R$ 1.000,00. Mas você não sabe o valor do seu investimento. Está com mega desconto. Então, corre lá e adquira agora mesmo o seu curso. Porque aqui, aqui é o caminho para a sua aprovação. Sabemos que matemática e raciocínio lógico é o que reprova nesse concurso da Lespe. Você sabe disso. É o que você está com mais dificuldade. Então, você tem que ir aonde o resultado é certo. E isso você vai encontrar aqui. Porque aqui você tem muito mais que um curso. Aqui você tem um método. Legal? O Júnior está colocando aí no chat o link e o número de telefone dele. Caso você queira fazer alguma pergunta, queira tirar alguma dúvida, é só você adicionar esse número aqui. 021-9702-99443. É só você falar com o Júnior. Que ele vai te explicar. Ele vai detalhar para você. Caso você queira ter mais informações. Tudo o que nós oferecemos nesse curso. Beleza? Então, agora é com você. Vou me despedindo. Muito obrigado. Enche esse vídeo aí de comentários. Compartilhe esse vídeo. Porque, cara, é tudo nosso esse ano. Beleza? Então, faz o 3 aí na sua casa. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.